Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, tudo parado no Botafogo, ninguém fala mais sobre reforços, parece que o Botafogo fechou o ciclo de contratações, dois zagueiros, dois jogadores de lado de campo e tá tudo certo, vamos com esse time aí pra pré-libertadores e tal. Primeiro, né, o Botafogo precisa ser agressivo no mercado, e quando a gente fala ser agressivo no mercado, cara, o Teranz aí, o Scout será que não mapeou o Teranz, que é um bom jogador e talvez seria até titular no Botafogo hoje, será que o Botafogo não, o Scout não olhou e falou, cara, precisamos de um cara ali pro Eduardo, porque o que o Eduardo fez no segundo turno foi algo assustador, assustador, né, a gente fica falando do Marlon Piscadinha, a gente fala do Luiz Henrique, né, que tentava dar o dibre nele mesmo, mas a gente não pode esquecer do final de ano do Eduardo, então você não ter ninguém nessa posição é assustador, o Tiquinho, a mesma coisa, o Tiquinho caiu muito, né, de rendimento, ah, tinha a situação do pai dele, né, a gente sabe que quando é família, mas ele também poderia falar, não quero jogar, e eu bateria a palma pra ele, porque o desempenho dele tava muito abaixo do normal, e aí ou ele falava que não quer jogar, ou o treinador colocava ele no banco, então quando você joga, você assume a responsabilidade de ser criticado, né, então o Tiquinho abaixou muito o nível, eu não sei qual é o Tiquinho que vem pra 2024, e aí vai ter Janderson, que a gente já viu, vai ter Matheus Nascimento, que a gente já viu, e o Valentim Adamo, que ninguém conhece, então precisa de um pacotão pra não voltar de novo a passar vergonha, e a gente tá trazendo aqui pra vocês no canal.